Se ainda assim não der certo, aí a gente tem que fazer a coxa de retalhos. O que é uma coxa de retalhos? Eu pego voz por voz, isso acontece muito no hino 205, terrível, se não me engano no 177 também acontece, você tem que pegar voz a voz e ensaia a voz por voz, isola ela, ensaia, ah, tá dando problema tenor, pega o tenor, só tenor, vem comigo, faz isso aqui, tal, depois agora só o contra-alto, agora só o baixo, aí você junta tenor com contra-alto, depois você junta baixo com soprano, enfim, vai juntando, até você juntar as quatro vozes.